Agora eu vou definir o orçamento diário. Você não precisa pensar assim, ah, eu tenho que gastar X mil por mês. O orçamento diário nunca é uma conta fixa, assim, por mês, né? Você tem que definir um valor que é inicial, geralmente eu chamo isso de verba de guerra. Verba de guerra é tipo assim, vou soltar as minhas campanhas otimizadas, vou soltar, quem conhece esse termo aí? Aqui, vou soltar minhas campanhas e acompanhar rapidamente o resultado e o que eu vou fazer? Tomar rápidas decisões já no início, tá? O que é isso? Eu começo com uma verba, cara, vou soltar essa campanha e vou soltar, sei lá, R$100 por dia. Por quê? Vou soltar, vou ver, acompanho um, dois dias, já vou ter uma noção e aí se estiver muito bom, eu já vou aumentar o investimento, se estiver muito ruim, diminuo para R$50 e tento resolver o problema. E aqui a gente tem o quê? O mérito de exibição, padrão ou acelerado? Qual que eu devo iniciar, Tiago? Padrão, o Google tenta aparecer o seu anúncio dentro das 24 horas, para você aparecer de manhã, tarde, à noite. E o acelerado, ele vai aparecer para todas as pesquisas, para gastar a sua verba o mais rápido possível. Se você está começando a sua campanha, comece padrão. E aí, você quer gastar R$1.000,00, o Google está gastando R$500,00, não está conseguindo gastar todo o seu orçamento, coloca acelerado para gastar todo o seu orçamento. Então, a sua campanha já está muito bem otimizada, o Google não está conseguindo entregar, aí você faz isso. Então, o sétimo seria fazer o quê? A gente colocar um orçamento inicial, padrão. Agora, se está dando certo e sobrando orçamento, dá-lhe acelerado. Beleza? Então, o Google vai, dá-lhe com os dois pés.